Agora nós vamos receber a equipe da MUN, que vocês já conhecem, de certa forma, através da colheita gráfica. A equipe da MUN irá conduzir uma discussão com todos vocês sobre o tema qualidade. Para iniciar, então, essa atividade, eu gostaria de convidar aqui ao palco Mila Motomura. Olá, boa tarde. Vamos... Estamos chegando no final do segundo dia. Conversamos muito e vimos muitas... Muitas facetas da qualidade. Queria pôr o quê? Espera aí. Aqui. Então, durante esses dois dias, vocês ouviram muitas coisas interessantes, né? E o tema é qualidade. Então, assim, vocês tiveram contato com essas diversas perspectivas. Vocês viram qualidade na educação infantil, uma perspectiva internacional. Vocês viram a perspectiva nacional. Qualidade na atenção ao pré-natal, parto e puerpério. Vocês ouviram falar sobre qualidade no atendimento de saúde a crianças pequenas. Vocês ouviram falar sobre as redes sociais para promoção de saúde, nesse programa Boas-Vindas, Bebê. E, hoje, o que é qualidade no atendimento a famílias com crianças de 0 a 6? E qualidade de informação sobre o desenvolvimento da primeira infância. Então, agora, esse momento, esse primeiro momento da tarde, é o momento de a gente começar a pegar toda essa nuvem de conhecimento onde vocês mergulharam. Deixa eu falar mais perto. Então, fica aquela nuvem de conhecimentos dentro da gente, dentro da nossa cabeça. Então, agora é a hora da gente conseguir colocar um pouquinho mais na nossa fala, começar a digerir. E a minha proposta agora é que vocês comecem a conversar nas mesas e o tema que eu vou propor para vocês. Eu vou dar dez minutinhos para vocês falarem um pouquinho, na prática, de vocês. Eu sei que tem várias áreas diferentes. Vocês vêm de várias instituições diferentes. Eu vou até propor, se você estiver em uma mesa só com pessoas da sua instituição, que vocês possam trocar de mesa. Para vocês poderem trocar informações sobre o que é... Espera aí, eu vou voltar para colocar aqui para vocês. Quais são os fatores que alavancam a qualidade no processo de vocês? Então, na prática de vocês, quais são esses fatores que alavancam a qualidade? Então, assim, vocês beberam de tudo isso durante esses dois dias, inspirou vocês, algumas coisas ficam mais claras. Então, agora é a hora de conversar um pouquinho. Na área de vocês, na prática diária de vocês, quais são os fatores que vocês percebem que alavancam a qualidade? Tudo bem? Dez minutos nas mesas. Falem um pouquinho, contem para os outros. Quem estiver sozinho na mesa, passa para uma mesa que tem mais gente. Dez minutinhos de aquecimento. Tudo bem? Para quem está chegando agora, a gente está num momento de conversa, onde o pessoal está conversando sobre quais são os fatores que alavancam a qualidade. Para entender um pouquinho o que ficou para vocês, como é a prática de vocês, vocês podem conversar em duplas também. Pessoal, vamos fechando a conversa. Vou voltar aqui para frente. O que a gente ouviu durante esses dois dias? Todo mundo animado, conversando. Pessoal, todo mundo aqui. O que vocês ouviram esses dois dias? Se a gente for pensar em cases de sucesso, foram processos de materialização. São pessoas que fizeram acontecer uma prática interessante para a área, que trouxe qualidade. Isso foram os casos que vocês ouviram. São casos de pessoas que fazem acontecer. Eu queria trazer para vocês um pouco. A gente pensou, a gente ouviu as pessoas contendo esses casos, e a gente generalizou um pouco, mas a gente definiu quatro etapas. O fazer acontecer, o materializar ideias, passa, de uma forma geral, por quatro etapas. A primeira etapa é a etapa de gestação e incubação. É como se você tivesse uma semente na cabeça. Você tem uma ideia, você tem um ponto de partida. Então, nossa, estou com vontade de fazer um trabalho que faça com que as crianças de zero a seis anos sejam melhor atendidas nos hospitais, ou elas tenham um atendimento especial que tenha a ver com a rotina delas. Você tem uma ideia. Nessa parte da gestão e incubação, você tem essa ideia e aí você vai estudar sobre ela. Você vai pegar referenciais, você vai se enriquecer para embasar e justificar a sua ação. Então, ontem, vocês ouviram a palestra do Arnaldo Sala, que falou sobre políticas públicas. Então, aqui, vou pegar esse exemplo. Ali, o sol, vou usar o laser aqui. Nesse sol, é o ponto de partida dele. Nos primeiros anos de vida, que são os mais sensíveis, você tem um desenvolvimento cerebral, você tem uma etapa muito importante de desenvolvimento cerebral. Quero dar atenção para essa etapa. Essa é a ideia semente dele. E nas nuvens, você tem um pouco desses estudos. A gente registrou algumas ideias aqui. Mas ele teve esse ponto de partida e ele parou um pouquinho para definir o público. Bom, então, já que eu estou partindo daqui, então, eu vou trabalhar com gestantes e crianças de 0 a 3. Esse é um momento vulnerável. Então, ele foi pesquisar sobre essa vulnerabilidade. E ele embasou e justificou, de algumas formas, essa ação dele com algumas pesquisas. Então, assim, quanto que eu vou investir? Quanto que vai retornar? Então, tem aquele gráfico que ele mostrou para vocês que estão nessa nuvem. É o retorno do investimento. O retorno é maior quando as crianças são mais novas. E vai caindo conforme a gente vai virando adolescente e vai virando adulto. Então, isso aqui justifica a minha ação. Então, a gente passa da primeira etapa para a segunda etapa, que é... Não sei mexer nisso aqui, eu acho. Podem passar para mim? É para o segundo slide. Aí. Pode passar mais um. Pode passar mais um. A gente passa para o... Você pode ver para mim? Se eu estou conseguindo fazer direito. Ou eu desliguei. Obrigada. Tá. Depois da primeira etapa, a gente chega em uma segunda etapa, que é o plano de ação. Então, assim, até chegar em um produto, vocês vão pensar em quem vai trabalhar comigo. Tem empatia com quem? Como é que tem que ser a minha relação? Eu vou montar uma equipe? Quem são as pessoas que eu preciso? Quais são as etapas? Quem vai cuidar de cada etapa do processo? Eu vou pensar num método. Vou pensar na solução para trazer aquela ideia para a prática. Então, como é que eu vou fazer isso acontecer? E como? O que a gente precisa? Eu preciso de tempo? De dinheiro? Quanto tempo eu vou fazer? Em quanto tempo eu vou fazer isso acontecer? Então, aqui tem a definição do público, definição da equipe. Depois, eu vou pensar na entrega. É a utilização. O produto em ação. Então, assim, você teve aquela ideia semente, você pensou na metodologia, você pensou na equipe, está tudo no papel. Você começou a escrever. Começou a colocar lá todas as áreas que você vai precisar para esse projeto acontecer. Aqui, você vai e entrega. Então, o produto sai do papel e ele começa a acontecer. Você utiliza ele. É o produto em ação. É um produto físico. É uma coisa. Pode ser uma caixa que vocês vão produzir ou pode ser um serviço. Uma caixa ou alguma coisa. Ou um serviço. Então, esse seu produto, ele já está num grupo maior. Ele saiu da sua equipe e ele está acontecendo no mundo e está gerando um impacto. Ele está gerando um impacto nesse grupo maior. Então, no exemplo do Arnaldo, o que acontece? Ele pensou em ações e tem o projeto. Então, o projeto São Paulo pela primeiríssima infância ali, no canto, ele pensou em eixos. Então, aconteceram... Você organizou pelos eixos e pensou em ações. Então, aqui está reorganizar o BS para atenção ao desenvolvimento infantil. Então, aqui tem algumas coisas que ele fez. desde o passo a passo de todo o processo nas UBSs até a decoração, como é que ele vai fazer com que o ambiente fique mais aconchegante para as crianças. Então, tem as ações. Então, isso está acontecendo na prática. Hoje, a gente viu alguns exemplos que eu queria mostrar para vocês. Espera aí, vou voltar. Deixa eu voltar para falar um pouco sobre esse... aqui. Aqui, nesse... Não, eu não vou mostrar isso aqui. Espera aí. Deixa eu falar primeiro sobre a última etapa. Então, tá. Então, depois da quarta etapa que o projeto foi para o mundo, vocês vão olhar e vão ver o que é que aconteceu, como é que funcionou, o que pode ser melhorado, o que não funcionou, e vocês vão aprimorar. Então, a quarta etapa é uma etapa de aprimoramento. Vamos continuar ou não vamos continuar? Vamos mudar alguma coisa? O que a gente vai mudar e como que a gente vai mudar? Esse é um exemplo muito legal, né? Teve um primeiro ciclo. Teve uma ideia, metodologizou, fez um plano, foi para o mundo, fez acontecer. A doutora Ana, nas redes sociais, para promoção de saúde, no Boas Vindas Bebê, ela fez uma primeira rodada com as gestantes, os bebês nasceram, aí depois ela parou para aprimorar. Acho que a gente vai fazer um segundo ciclo já com os bebês nascidos. Então, vai ter uma segunda etapa do projeto acontecendo. A gente pode pensar em um constante aprimoramento, essas quatro etapas, elas estão sempre acontecendo. Você vai para o final, volta para o início e aí você vai aprimorando o projeto de vocês. Você pensa em piloto. Então, essa primeira rodada, a gente pode pensar que vocês estão fazendo um piloto desse projeto, né? Então, vocês fazem uma primeira rodada com um grupo menor, depois fazem com um grupo maior. Tem várias formas de vocês passarem por esse ciclo. Então, esse aqui é o Dario, que no primeiro dia ele falou sobre a qualidade no desenvolvimento integral à criança, que a gente forma elos, né? E aí, assim, elos da rede, elos dentro da instituição. E quando a gente pensa na qualidade para o seu processo, a gente falou sobre qualidade aqui em vários processos que foram expostos aqui na frente. E no seu processo? O que é a qualidade para vocês? Vocês conversaram um pouquinho agora nas mesas e o que... A minha proposta agora é a gente parar um pouquinho para refletir sobre essa segunda pergunta que o Dario fez na manhã do primeiro dia. Como é que você pode sair amanhã praticando o seu elo da cadeia para o desenvolvimento integral da criança? Pensando nessas quatro etapas de materialização e de fazer acontecer, então, assim, vocês ouviram tudo isso daqui. E aí? O que vocês vão fazer quando vocês saírem daqui? Para que isso tudo serviu? Movimentou coisas dentro de vocês, né? Vocês ouviram várias referências. E agora? O que vai acontecer daqui para frente? Quando vocês puserem o pé lá para fora, voltarem para as instituições de vocês. Pensando nessas quatro etapas do fazer acontecer, primeiro tem a gestação e incubação. Depois tem um plano de ação. Toda a metodologização, montagem da equipe, como é que vão fazer acontecer, prazos, dinheiro, na, 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 na. Entrega, que é a fase onde o produto sai para o mundo e ele acontece nesse grupo maior. E a fase quatro, de aprimoramento, o que você poderia fazer? Então, pensa em uma ação. Em qual fase está a sua ação? Em que fase dessas daqui ela está inserida? Tem uma outra frase que foi falada hoje que... Deixa eu achar aqui. Que eu achei muito legal. O doutor Ronald. Não, onde é que está? Não vou achar agora. Mas, pequenas ações, às vezes, geram grandes impactos. Então, às vezes, a gente não vai pensar num grande projeto inteiro. A ideia aqui é pensar no que vocês já fazem. Vocês são pessoas aqui que estão falando sobre qualidade, ouvindo sobre qualidade e vocês trabalham e são preocupados com a qualidade. Isso já acontece no trabalho de vocês. Então, como é que vocês vão fazer isso dar um passo a mais? Qual é a pequena ação que vocês vão fazer amanhã, a partir de amanhã, pra fazer com que a qualidade ela possa acontecer de uma forma mais intensa no trabalho de vocês? Pensem nessa ação. Eu vou pedir pra vocês conversarem um pouquinho em duplas ou em trios e, no final, vou dar uns dez minutinhos pra vocês conversarem e, no final, vou pedir pra vocês escreverem numa tarjeta qual é a ideia que vocês têm, qual é essa pequena ação que vocês vão fazer quando vocês saírem daqui. Como você pode sair amanhã praticando o seu elo da cadeia pro desenvolvimento integral da criança? O que você pode fazer amanhã pra trazer mais qualidade para o seu dia a dia? É uma ação. Eu vou falar só mais uma coisa antes de vocês começarem a conversar. é uma tarjeta por pessoa. Nessa tarjeta, vocês têm as tarjetas amarelas em cima da mesa de vocês. E tem umas canetas pretas, vocês vão ter que compartilhar as canetas, tá? Então, assim, é uma ideia por pessoa, uma ideia por tarjeta. Agora, é bem importante vocês prestarem atenção pra gente não fazer confusão, tá? Tem gente que gosta de escrever três, quatro ideias por tarjeta, né? É uma ideia só por tarjeta. Vamos tentar escrever do jeito mais sintético possível. Então, assim, são duas linhas, três no máximo, assim, por tarjeta. Escrevam com a caneta preta. Escrevam em letras de forma e legível, porque depois a gente vai trazer as tarjetas aqui pra frente. Coloquem o número da etapa. Então, vocês vão ter uma ideia e vão localizar. Essa ideia minha, ela tá dentro do plano de ação. Tem a ver com a materialização do plano. Ou essa ideia minha tem a ver com esse loop do feedback, tem a ver com aprimoramento. Qual é o número? Em qual painel vai entrar a sua ideia? Coloquem o número do lado. Tudo bem? Quem for terminando, levanta a mão, porque as pessoas que estão aqui do lado, elas vão recolher as tarjetas e vão trazer aqui pra frente. Alguma dúvida? O que você pode fazer amanhã pra trazer mais qualidade pro seu dia a dia? Uma ideia por tarjeta. Conversem pra vocês refinarem um pouco essa ideia, pra entender, talvez vocês precisem de ajuda pra entender em que etapa que tá. Vocês têm 15 minutos. É uma tarjeta por pessoa, gente. Vocês vão conversar na mesa só pra aquecer e se ajudarem a compreender, mas é uma ação por pessoa. Uma tarjeta por pessoa. Vocês têm dois minutos pra escrever vem me entregar. Mais alguma tarjeta? Vamos fechando aqui. Quem tiver, vamos terminar essa parte. gente, vamos fechar essa parte. Eu vou ler pra vocês o que a gente criou aqui juntos. Vocês tiveram alguns minutos pra pensar na prática. Saindo do simpósio, quais são as ações que vocês vão fazer no processo de vocês? E em qual dessas etapas se encaixam essas pequenas ações que vocês vão fazer? O que a gente tem aqui? A gente tem uma colheita de ideias, a gente tem uma colheita de ações práticas, a gente tem uma colheita do fazer acontecer. Mesmo que sejam pequenas ações que podem trazer grande impacto. Esse grupo todo aqui de profissionais que estão trabalhando pela primeira infância gerou muitas ideias. A gente vai depois tabular isso daqui e isso vai ser passado pra vocês junto com a colheita que a gente fez dos desenhos que estão lá na parede. Tudo bem? O que vocês vão ter no fim? Vão ter um monte de ideia pra vocês lerem e pra se inspirarem quando vocês voltarem pra casa. São ideias práticas. Então, o que é que dá pra ser feito? Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler algumas ideias que vocês trouxeram e depois, em casa, vocês vão poder olhar com mais cuidado. Tá bom? Eu queria agradecer a participação dos municípios, das salas que estão acompanhando o simpósio. A gente teve a contribuição de Pedro Leopoldo, que é um município aqui que eles mandaram pro pessoal, a gente colocou nas tarjetas, tá aqui a contribuição deles, então eu queria agradecer. Então, assim, nessa fase aqui de gestão, gestação e incubação, a ideia quando ela surge, o que pode ser feito pra aumentar a qualidade na prática de vocês? Selecionar o importante, criar polos de comunicação abertos a todos os setores pra troca de experiências, informação e conhecimento. Conseguir enxergar a criança como criança. Um projeto pra formação contínua dos professores. Implantação do Boston Basics no trabalho com as crianças internadas. Mais espaço para o brincar em casa, na escola, na cidade, no hospital. Inquérito sobre o que é qualidade no setor onde trabalho. Replanejamento intersetorial. Intersetorialidade apareceu várias vezes aqui. Sensibilizar os profissionais quanto à importância dos cuidados com a primeira infância. Sensibilizar autoridades municipais a implantar serviços competentes para a primeira infância. Disseminação de conhecimento, multiplicar esse conhecimento. formação contínua dos professores, formação continuada. Possibilitar que pais participem efetivamente do desenvolvimento dos filhos. Conhecer o curso Brincadier para aproximar, aprimorar os cursos de cuidadores infantil. Estabelecer metas e indicadores. Transferência de tecnologia. Educação permanente como metodologia e várias outras coisas. Quando a gente passa para a ação e metodologização, quais são as ideias que vocês tiveram de pequenas ações? Oficina mãe-bebê que fortaleça esse vínculo. Oficina de artesanatos com gestantes. Busca de parcerias. Envolvimento para conferir qualidade à quantidade. Envolver a família no processo educativo. Fortalecer as interações adulto-criança. estar mais atentos aos sinais dados pelas crianças. Trabalhar em grupo o vínculo com as famílias. Olhar sensível para fortalecimento da relação. Promover as equipes para o comprometimento do trabalho. Articulação. Atenção ao diagnóstico e capacitação para influenciar positivamente. Capacitação e formação de profissionais para melhorar em práticas para desenvolver melhores práticas e ações sociais. Acompanhar e registrar os processos. Articulações com os serviços. Compartilhar o conhecimento com toda a equipe de profissionais. Incentivar a integração da rede. Mapeamento da rede. Trabalho em rede. Atuar de forma intersetorial nos municípios. Treinamento e sensibilização da equipe da saúde para acolher as famílias. Interlocução para a multiplicação dos bons serviços. Reunião com as secretárias da saúde, educação e social para a sensibilização sobre a temática. Agregar novos representantes dos diversos serviços ao comitê ampliado do programa PI em Itatiba e outros. Entrega no mundo. Então, já está no mundo. A ideia já está acontecendo. Como é que dá para melhorar a qualidade? Workshop de sensibilização profissional. Investir em interação entre os profissionais a fim de qualificar a prática docente. Aprimorar as ações do projeto. Documentar e analisar ações reflexivas. Fortalecimento dos usuários e seu protagonismo com empoderamento das ações em conjunto. Abrir a escola para que seja polo inicial dessa comunicação intersetorial. Visita domiciliar intersetorial integrada para DPI. PNA ISC eixo DPI fase entrega embasamento para decisões e novas práticas. Fazer oficinas ou propostas que possibilitem aos adultos pais educadores saberem como e por que devem brincar com crianças pequenas. E nessa etapa de aprimoramento retomada as ideias que vieram retomada para as reedições do programa para novos profissionais da rede. Rever e buscar estratégias de aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. Multiplicar aprimorar metodologias de escuta das famílias. Aprimorar e reordenar o serviço da convivência para crianças de 0 a 6 na assistência social. Investir na escrita publicação e divulgação do trabalho em primeira infância realizado no Brasil. Vínculo com as famílias socializar os conhecimentos compartilhar conhecimentos e informações com os colegas. Divulgar o conteúdo e oportunidades para promoção do desenvolvimento infantil. Aprimorar o conhecimento na visita domiciliar. Investimentos e atuação baseada em dados. Humanizar o atendimento. Instrumento de avaliação pelos serviços dos usuários. Instrumento de avaliação dos serviços pelos usuários. Avaliação dos processos. Ampliar e consolidar os comitês gestores como garantia de governança. Controle do processo. Mentoring e coaching. Aprimoramento. Escolha cuidadosa de palavras de sentença simples que expressem os objetivos do programa. É isso que a gente tem. A gente vai tabular para vocês. Tem algumas coisas que vão mudar que estão um pouquinho misturadas alguns deles, mas vocês vão receber isso depois. Vocês têm aqui um menuzinho de ideias para vocês depois poderem consultar e se alimentar. A gente está... Faltam mais ou menos uns cinco minutos. Eu queria saber se tem alguém que quer falar rapidamente, em um minuto, como é que foi o processo? Como é que foi esse processo de trazer para o chão, para a terra? Como é que foi esse processo de pensar em práticas e ações? Tem alguém que quer falar? Que quer muito compartilhar com o grupo? Como é que foi? Não? Então, tudo bem. A gente fecha. Obrigada. Depois vocês vão receber isso tudo, tá bom? Obrigada. Obrigada.